O mofo deu Deu mofo na minha roupa, menina O mofo deu Deu mofo na minha roupa O mofo deu no baú Deu mofo no guarda-roupa Quase que eu fico nu Deu mofo no meu sapato O mofo deu na casa em geral Deu mofo na minha rede Que tava lá no quintal Tá vendo aí o mofo deu O mofo deu Deu mofo na minha roupa, meninas O mofo deu E daí? O mofo deu O mofo deu Deu mofo na minha roupa, menina O mofo deu Deu mofo na minha cama O mofo deu no colchão Deu mofo nas minhas malas Deu até na televisão O mofo deu nas poltronas Onde sentava vovó e vovô Deu mofo no bicho preto Que chama de gravador Tá vendo aí o mofo deu O mofo deu O mofo deu Deu mofo na minha roupa, meninas O mofo deu E daí? O mofo deu O mofo deu Deu mofo na minha roupa, menina O mofo deu É o mofo deu É o forró Lucas, Crispim e Domingos O mofo deu O mofo deu O mofo deu O mofo deu no baú Deu mofo no guarda-roupa Quase que eu fico nu Deu mofo no meu sapato O mofo deu na casa em geral Deu mofo na minha rede Que tava lá no quintal Tá vendo aí o mofo deu O mofo deu Deu mofo na minha roupa, meninas O mofo deu E daí? O mofo deu O mofo deu Deu mofo na minha roupa, menina O mofo deu